O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid, preso desde maio deste ano e arrolado numa série de crimes cometidos na gestão presidencial passada, já teria começado a entregar vários nomes de antigos integrantes de peso do secto palaciano do ex-presidente de extrema-direita. A jornalista Andréia Sadi, da Globoneus, informa que Cid vem prestando longos depoimentos à Polícia Federal, que são gravados, e neles teria citado os autos militares que participaram diretamente do enredo golpista que chegou a ser colocado em marcha no Brasil após a derrota de Bolsonaro para Lula nas urnas, ainda que sem fazer acusações diretas contra essas figuras. De acordo com as informações de Sadi, o ex-ministro do GSI, o general Augusto Heleno e o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, além de candidato a vice na chapa de Bolsonaro, general Walter Braga Neto, ambos da reserva, seriam os principais personagens já delatadas pelo tenente-coronel do Exército. Não há confirmação de que o acusado tenha assinado um acordo de delação, o que sugere que Cid estaria falando de forma voluntária no âmbito dos inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal. Membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro querem esclarecimento sobre a aquisição de um relógio Rolex de mais de R$ 300 mil por parte de Frederico Assef, advogado da família Bolsonaro, que havia sido vendido por auxiliares do ex-presidente. Reportagem do Estado de São Paulo revelou neste sábado, 26, que o Assef tem diversas dívidas em IPTU, IPVA e taxas de condomínio. A senadora Soraya Tronic afirmou ao Estado de São Paulo que a CPM já tinha interesse em ouvir o advogado, devido ao seu envolvimento no escândalo das joias. Agora, a revelação deve acelerar a convocação de o Assef para depoimento. O deputado Rogério Correia compartilha dessa visão. A matéria reforça a necessidade de o presidente da CPM, Arthur Maia, colocar em votação os requerimentos. Atualmente, existem seis requerimentos nesse sentido, além de três pedidos de quebra de sigilo, todos relacionados à operação da Polícia Federal que investiga a venda de joias, iniciada em 11 de agosto. A CPI de 8 de janeiro cancelou o depoimento do general Walter Braga Neto e, no lugar, vai ouvir um dos envolvidos no caso das joias na próxima terça-feira, 19. A CPM marcou a oitiva de Osmar Crivellat, ex-assessor da presidência, e que atualmente faz parte da equipe pessoal de Jair Bolsonaro. Ele está envolvido em uma troca de e-mails que mostram que o ex-presidente recebeu saco de pedras preciosas e guardou em cofre. Crivellat era braço direito do tenente-coronel Mauro Cid. Ele também foi o responsável por entregar à Polícia Federal as armas que Bolsonaro recebeu dos Emirados Árabes Unidos, com o advogado Paulo Cunha, que representa Bolsonaro. Desde janeiro, Crivellat atua como assessor do ex-presidente. O segundo tenente do exército recebe um salário de aproximadamente R$ 22,4 mil do governo federal. De acordo com o Portal da Transparência, são R$ 19.977 como militar e R$ 2.448 pelo cargo civil de assessor. O assessor de Bolsonaro foi convocado a depor a PF em agosto, no mesmo dia e horário em que o ex-presidente, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e outras cinco pessoas envolvidas no escândalo das. Um relatório sigiloso elaborado pela Agência Brasileira de Inteligência, datado de 27 de dezembro de 2022, lança-luz sobre o grupo extremista conhecido como Boinas Vermelhas, que seria formado por militares da Reserva das Forças Armadas e que marcou presença no acampamento montado por apoiadores de Jair Bolsonaro em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, com o objetivo de questionar o resultado da eleição presidencial e defender um golpe de Estado. O documento, obtido com exclusividade pelo site Congresso em Foco, foi encaminhado à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas, que apura a intentona golpista do dia 8 de janeiro. De acordo com a reportagem, o relatório da ABIN aponta que o grupo Boinas Vermelhas está ligado a diversas manifestações bolsonaristas por meio de organização, incitação e conexão com outros grupos propensos à violência, como no caso tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, no setor comercial norte de Brasília, na noite de 12 de dezembro de 2022. O relatório também revela que políticos, como Hamilton Mourão e Jair Bolsonaro, tiveram ligações com membros do grupo. O desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Sebastião Coelho, que chegou a falar em prender Alexandre de Moraes, vai ficar cara a cara com o ministro do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. 13, Coelho fará a sustentação oral de um dos quatro réus que irão a julgamento nesta quarta-feira, acusados de diversos crimes relacionados à invasão e depredação da sede dos três poderes. Em 8 de janeiro, ele pegou a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil em outubro de 2022, um mês após se aposentar, mas esta será a primeira vez que vai advogar, depois de 31 anos na carreira de juíze. Desembargador. A coluna grande-angular Coelho disse que mantém todas as declarações que fez enquanto cidadão. Em novembro, no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília, Coelho disse que a solução seria prender Alexandre de Moraes por cometer crimes ao tomar decisões no âmbito do inquérito das fake news e em relação às manifestações contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, para presidente da República. No momento em que se discute a chance de Bolsonaro ser preso por surrupiar e vender joias que são do patrimônio público, a internet esgatou uma contundente declaração do general Augusto Heleno, um dos militares mais próximos de Jair, pedindo prisão perpétua a presidente desonesto. Um presidente da República desonesto tinha que tomar uma prisão perpétua. Isto é um deboche com a sociedade. Presidente da República desonesto destrói o conceito do país, afirmou então ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, em reunião ministerial em 14 de junho de 2019. A declaração viralizou nas redes sociais, e o general continuou, isso é uma canalice típica desse sujeito, não mereceu jamais ser presidente da República. Presidente da República é uma instituição quase sagrada, eu tenho vergonha de um sujeito desses ter sido presidente da República. Na reunião, Bolsonaro que é apontado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, como o beneficiário dos dólares oriundos da venda das joias que pertencem ao povo brasileiro, ainda viria a completar a declaração de seu ministro afirmando que tudo o que fazia como presidente era pelo exemplo. As coisas não andam nada fáceis para a rede de rádio e TV Jovem Pan, após adotar uma linha editorial de extrema-direita durante o governo de Jair Bolsonaro, que só em publicidade oficial liberou R$ 18,8 milhões ao grupo, em troca da difusão de mentiras e de um apoio descarado e que incitava abertamente o ódio contra quem não se declarava apoiador da seita travestida de campo ideológico, os executivos da empresa, agora, veem as torneiras se fecharem. Nos primeiros oito meses de 2023, desde a posse do presidente Lula, a emissora recebeu apenas R$ 2,4 mil, ou seja, menos de dois salários mínimos, em publicidade do governo federal em todo o período. Para piorar tudo, o Ministério Público Federal ainda pediu a cassação da concessão pública da Jovem Pan, afirmando que o fez pelo alinhamento da emissora, a campanha de desinformação que se instalou no país ao longo de 2022 até o início deste ano, com veiculação sistemática, em sua programação, de conteúdos que atentaram contra o regime democrático.